A build de nevasca, com seus espetos de gelo por conta do aspecto glaciário, continua excelente nessa primeira temporada, principalmente se você quiser completar um sigilo nível 100. A build teve algumas alterações com a adição da habilidade de congelamento profundo e também passamos a utilizar de encantamento a habilidade de estilhaço de gelo. A rotação da build continua a mesma, onde nós vamos utilizar a nevasca pelo menos duas vezes já para aplicar os efeitos de controle de grupo. Depois nós vamos utilizar o teleporte, junto com o peitoral único vai aplicar o stun nos mobs, utilizamos o escudo flamejante e a nova gélida. Em equipamentos e aspectos, nós utilizamos o blitz de gelo para ganharmos mais uma carga na nova gélida e assim temos mais possibilidade de deixar os mobs vulneráveis. Traje do infinito de peitoral único para o nosso teleporte puxar os mobs e também atordoá-los por até 3 segundos. Na luva nós vamos buscar ranks para estilhaço de gelo, que vai ser o nosso encantamento passivo e de aspecto frio penetrante, que também tem a sinergia com estilhaço de gelo para perfurar ainda mais os mobs. Nas calças, redução de dano em geral, com o aspecto da desobediência para ganhar armadura. Nas botas nós vamos buscar ranks para teleporte, nova gélida, escudo flamejante e também velocidade de movimento. E de aspecto eu utilizo brasas aprisionantes para quando utilizarmos o escudo flamejante, aplicar nos mobs a imobilização e aumentar o nosso dano. Na arma de uma mão utilizamos uma daga para aumentar nosso dano em inimigos próximos e o aspecto aqui do controle para aumentar o nosso dano em inimigos em controle de grupo. No amuleto nós vamos buscar ranks nas habilidades de defesa, também se possível ranks na habilidade passiva de fogo devorador, que aumenta muito dano nos inimigos imobilizados e que também estão queimando. De aspecto nós vamos utilizar o glaciário, que é core dessa build e a gente precisa dele para rodar justamente por conta dos espetos de gelo que são gerados por conta da nevasca. E nos anéis nós vamos atrás de chance de acerto crítico, dano de vulnerabilidade, dano de acerto crítico e também geração de recursos. Com os aspectos da tundra congelada, vai ter uma sinergia com o nosso congelamento profundo e os espetos de gelo aumentando assim muito o nosso dano. E o prodígio para termos mais uma camada de regeneração de recursos. Na offhand nós vamos buscar redução de recarga, redução do custo de mana, geração de recursos e o aspecto arrogante para aumentar o nosso dano enquanto estamos com a barreira ativa. Aqui nos corações malignos nós utilizamos o coração furioso do barbeiro. Vamos atrás da duração de 4 segundos, que é a máxima, porque quanto mais o dano é absorvido, mais dano sai depois. Como essa é uma build que tem muito dano subsequente, ou seja, um dano atrás do outro, isso daqui é muito importante. Nós utilizamos também o coração brutal da vingança, vai dar para a gente mais uma camada de defesa e também um pouco de dano por conta da explosão causada pelo dano que é suprimido. E para fechar, nós utilizamos o coração perverso do Tauracha, que aumenta o nosso dano baseado na quantidade de elementos diferentes que esse mob tem. Como nós utilizamos praticamente todos os elementos, esse dano aumenta consideravelmente. Nos encantamentos nós utilizamos duas configurações, uma com estilhaço de gelo e seta de fogo. O estilhaço de gelo vai sair automaticamente quando os inimigos estão congelados, por isso que a gente coloca pontos nele na árvore de habilidades e também ranks na luva. E o outro encantamento da seta de fogo para aumentar o nosso dano flamejante. Nós vamos utilizar essa configuração mais em lutas de chefe e também em masmorras mais difíceis, onde a gente vai na maciota e não vai tão rápido. E a outra configuração é trocar a seta de fogo pelo encantamento do teleporte, que vai fazer com que a nossa habilidade de evasão se torne um teleporte. E isso vai fazer com que a gente se movimente muito mais rápido. E também com a sinergia do Traje e do Infinito, nós vamos ter mais possibilidade de atordoar os mobs e puxar para a gente, dando assim mais dano por conta do controle de grupo. Aqui na árvore de habilidades nós temos nas habilidades básicas dois pontos em seta de fogo, que é prerequisito para dar sequência na árvore e também para utilizarmos como encantamento. Nas habilidades principais nós vamos ter o máximo possível de pontos em estilhaço de gelo e vamos colocar apenas o aperfeiçoado para aumentar a chance dos estilhaços ricochetearem os alvos e aumentar muito o dano em área. Nas habilidades de defesa nós temos um ponto em escudo flamejante, aperfeiçoado e reluzente, que além de nos deixar imunes, vai nos dar também velocidade de movimento e cura. Vamos colocar o máximo possível de pontos em teleporte, aperfeiçoado e reluzente, reduzindo o dano e que também reduz o tempo de recarga baseado na quantidade de inimigos que a gente atinge. Depois nós temos um ponto em armadura gélida e aperfeiçoada, para dar para a gente barreira e regeneração de mana. Cinco pontos em nova gélida, aperfeiçoada e mística, para tornar os mobs vulneráveis e quando esses mobs morrem, reduz também o tempo de recarga da nova gélida. E de passivas nós vamos ter um ponto em harmonização elemental, três pontos em canhão de vidro, para termos chance de resetar o cooldown das nossas habilidades de defesa e também aumentar consideravelmente o nosso dano causado. Nas habilidades de conjuração teremos apenas passivas, sendo um ponto em alinhar os elementos, três pontos em escudo de mana e três pontos em proteção, que vão dar para a gente mais redução de dano e também barreira. Em habilidade de maestria vamos ter um ponto em nevasca, aperfeiçoada e nevasca de mago. A nevasca de mago, porque quando a gente lança ela com mais de 50 de mana, aumenta a duração e é aperfeiçoada para aumentar o dano nos inimigos que estão congelados. De passivas nós temos um ponto em gel gélido e três pontos em frente fria, para aumentar a duração da nossa barreira e também as chances de congelar os mobs. Nas habilidades supremas nós vamos de congelamento profundo, primordial e supremo, que vai dar para a gente mais uma camada defensiva, porque nós vamos ficar imunes durante o período do congelamento. Muito dano por conta da sinergia com os espetos de gelo e também quando ele acaba ele reseta as nossas habilidades. De passivas nós temos três pontos em perma gelo, três pontos em geada e três pontos em toque gélido. Em resumo, vai aumentar nosso dano nos inimigos elites, congelados e vulneráveis. E para fechar nas passivas principais, nós utilizamos o avalanche, que vai aumentar muito nosso dano nos inimigos vulneráveis e também dá uma chance de não consumir mana ao utilizar as habilidades de gelo em geral. Nos quadros de excelência nós vamos utilizar seis glifos, começando com o controle, depois a gente sobe e libera o nódulo e o quadro lendário do cascata glacial, juntamente com o glifo do reforçado. Depois a gente quebra aqui para a direita e libera o quadro do destino frígido e coloca o glifo tático. Depois a gente volta aqui para o meio, libera o quadro aqui na esquerda do mestre de encantamentos e colocamos o glifo de queimadura de gelo. Logo após nós subimos, liberamos o quadro do extinto flamejante, juntamente com o glifo de destruição. E para fechar, liberamos o quadro do calor calcinante com o glifo de exploração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu vou colocar aqui em cima outros vídeos de builds dessa temporada 1 de Diablo 4 e coloquem aí nos comentários qual a próxima build que vocês querem ver aqui no canal. Valeu, falou!